Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate mais como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando e segura as minhas mãos E me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração E não se pode conter Como uma flecha que estoura em meu peito E me traz de joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma soluça Quando eu percebo o contato de seus olhos Como pode me amar Deus sabendo que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar Deus sabendo que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me amar Deus sabendo que eu te culparia Como pode em mim confiar Me leva pra casa Me leva pra casa Eu quero voltar Eu quero voltar Pois longe de ti Não é meu lugar E eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Pois longe de ti Não é meu lugar Eu corro depressa Eu corro depressa Pra te encontrar Eu corro depressa Deus Em meu lugar E eu espero muito que vocês tenham gostado da música de hoje Essa música eu já conheci ela há um bom tempo Desde quando ela lançou Só que eu nunca tinha prestado atenção na letra E agora esses dias quando eu fui ouvir a letra Mexeu muito comigo Porque é muito do que a gente vive Mesmo sendo falha Mesmo sendo pecador Deus ainda nos ama Nos perdoa Insiste em nós Nos abençoa Meu Deus Eu não tenho nem como explicar O amor de Deus E o Matheus esteve comigo me ajudando E tocou violão pra mim Com certeza E um mais por aí viu Graças a vocês Olha que vocês que ficaram Enchendo o saco Pra ele tocar pra mim Foram lá no meu Instagram Comentaram lá Pediram pra eu tocar com ela E aqui estou eu Espero que vocês tenham gostado Deixa seu gostei aqui Que é muito importante E se você quer ver outra música Algum outro cover Aqui no canal Você deixa aqui nos comentários Tá bom? É isso aí gente Um beijo pra vocês Tchau Tchau